Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que professores de universidades federais tem de voltar ao início da carreira depois da troca de instituição A primeira turma julgou o recurso especial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra a decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a progressão funcional de professores de instituições federais Por unanimidade, o colegiado firmou o seguinte entendimento Integrantes da carreira de professor de magistério superior não podem transitar entre as instituições federais de ensino e manter os benefícios e as progressões conquistados no cargo anterior mesmo que deles se tenham afastado mediante pedido de declaração de vacância o qual preserva o vínculo entre a administração federal e o servidor aprovado em novo concurso No caso analisado pelos ministros, um professor ao entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul solicitou a manutenção do enquadramento funcional que havia alcançado depois de exercer o cargo em outras três universidades federais O pedido chegou a ser deferido, mas oito meses depois a universidade tornou a decisão sem efeito e enquadrou o professor na classe inicial da carreira O servidor ajuizou a ação contra a decisão da universidade Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente porque para o juiz, a posse de novo cargo em outra universidade caracteriza novo vínculo A decisão foi reformada no TRF4 por considerar que o vínculo iniciado em uma instituição tem continuidade na seguinte No STJ, o ministro Sérgio Coquina, relator, afirmou que a existência de uma carreira de magistério superior não significa que os docentes possam transitar entre diversas instituições federais de ensino mantendo as vantagens adquiridas na instituição anterior O ministro destacou que o artigo 6º da Lei nº 12.772, de 2012 não autoriza tal continuidade em cargos distintos pois o dispositivo se limitou a regular a passagem inicial dos servidores para a carreira de magistério superior, então estruturada Sérgio Coquina ainda acrescentou que o entendimento de que as vantagens adquiridas anteriormente não são pessoais, mas vinculadas ao cargo exercido está em harmonia com a jurisprudência do STJ Seguindo esse entendimento, a primeira turma deu provimento ao Recurso Especial da Universidade Federal Gaúcha A primeira turma deu provimento ao Recurso Especial da Universidade Federal Gaúcha